O vereador Adelmo de Azevedo foi quem se posicionou diante do impasse entre o governo municipal e o sindicato dos servidores de educação. De acordo com ele, a prefeitura tem de encontrar outras medidas para ajustar as finanças da educação, que não sejam os cortes na remuneração dos professores. Para ele, isso evitaria situações como a da greve, que já dura duas semanas, atrasando o ano letivo dos estudantes da rede municipal. Recentemente, Adelmo doou mil kits escolares para alunos do bairro Liberdade e não imaginava que a negociação entre as partes iria se desgastar dessa forma. Se os alunos estão sendo prejudicados por falta da greve, os professores estão brigando para não retirar seus direitos, é importante que o prefeito possa fazer aquilo que ele prometeu. De acordo com o vereador, examinando alguns documentos, percebeu que a folha de pagamento da Secretaria de Educação apresenta salários altos em cargos comissionários e demonstrou indignação. O sindicato tem que enxergar que tem muitas coisas erradas na educação. Nós não podemos entender e nós não podemos concordar que tem servidor ganhando 27 mil reais na folha de pagamento do município de Marabá. Ganhando mais do que o prefeito, ganhando mais do que o vereador e ganhando mais do que um deputado estadual.